E o Santos vai pra cima, olha que boa jogada do Neymar. Pelo meio, Neymar, recebeu, tentou tirar da marcação, protege o Neymar, linda jogada, colocou na frente, deixa de lado com o Giovani pra receber, tentou a bicicleta. Lançamento pro Neymar, foi pra dentro da área, puxou, lindo, corte, pé esquerdo, golaço! Gol! Giovani tocou pra passagem do Neymar na grande era, cortou, linda jogada, espetacular, Neymar, golaço! 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 GOL! Ficou na dividida, Ganso ganhou, tocou de letra pro Neymar, girou também de letra, fez o toque pra dentro da área, chega Neymar, chute na rede! O Danilo chegou e bateu cruzado depois de lindos toques, olha, de letra do Ganso e de letra... O Danilo é do Santos, aí o autor do gol, Neymar, mostra a habilidade, chega na área, sai do primeiro, do segundo... Aí o Neymar se projetou, né? Tentou ganhar... E agora os jogadores do meter vão pra cima... E do pé esquerdo, cruzou na cabeça do Magno Alves, que livre na área, sem marcação do zagueiro, fez o gol! Olha o Neymar pro dentro da área, que resultou gol! GOL! Do Santos! Vem pra frente, vem o Neymar! Traz pra perna esquerda, faz a jogada individual, saiu na cara do Adriano, linda, finta indo o Neymar, rolou pra trás, golaço! GOL! Pode puxar o patro-ataque pro Santos, abre a jogada na direita com o Neymar, tem bola na rede do Campeonato Brasileiro, inversão lá na canhão... Vem calcanhar pro Patrick, saiu o Neymar, saiu do primeiro, saiu do segundo, tá chegando na área, já tá dentro dela, pé direito, árbitro, manda trocar o jogo, hein? Alessandro, ele ganhou a jogada, fez o toque de letra, Neymar, olha só o que o Neymar faz, ele foi pro chão... Vem Santos, Arouca, Arouca meteu, Neymar, domina o Neymar, saiu da marcação do primeiro, saiu do segundo, pedalou, que lindo o lance! Marquinhos, pra dentro da área, Robinho ajeitou, chegou o Neymar, veio o goleiro, foi triplado, o gol aberto, vem bater! O gol do céu! É o passo do Léo, buscando o jogo mais atrás, pro Neymar, o Neymar girou, escapou o bonito da marcação do Lima, tentou mais um drible e até o gol aconteceu. Vem Castel aí! Neymar na habilidade, dominou, encara o Jean, tá dentro da área, o André ficou esperando, ele toca pro André! Fale! Deu o bote ali, o Alexandre, o Fale foi mal, olha o Neymar! Que bonito! Vem pra ver o lance por ali, chega na 4, deu o branco 3. O resto é apenas este jogo aqui de Santo André, o toque. O André tá ali pelo meio. Hum, que beleza de bola pro Marquinhos, rolou! Do lado esquerdo o Neymar, vai pro mano a mano com o Alisson, já passou, já tá dentro da grande área, fez o corte, pé esquerdo, lá vem a batida, mais um toque golaço! Gol! Gol! Olha o Neymar, arrumou, atenção, pé direito, bateu! Gol! Uma empresa de telefonia. Olha o Neymar, colocou na frente, já na grande área, pedalou. Vem o Neymar, bateu, tocou a bola na trave e foi embora! Bola chegou a tocar no travessão! Meu gente! Olha o Neymar, recebeu, carregou, foi pra área, colocou! Gol! Gol! Um dos Santos! É a noite de... Tenta se livrar, Cicinho, jogou a mão no peito do Neymar, deu o drible, Robinho tá pela meia-direita, ele tocou na entrada... Pescoço! Bom, passe pro Marquinhos, o Neymar passou no costado, vai virar... Gol! Neymar... Um chapéu em cima do Farias. Aí o Neymar... Aí partiu pra cima do marcador, ganhou o Neymar, do Caçapa, outra finta... Chocou na área, Neymar de pé direito! Gol! Gol! A distância do jogo, o Santos vem de novo com o Neymar, tenta o drible o Neymar, levou pro pé esquerdo, trouxe pro pedalou bonito, caiu e é penalti! O Wallace no Neymar! Pedalou, levantou no Neymar, Marcel tá pedindo, Neymar fez o drible, vai pro fundo, agora de pé esquerdo fez o cruzamento, sobrou com o Marquinhos de novo na cara do gol! O raio dessa porta! É, mergulhou, caiu... O Dracena, bateu na bola, Neymar fica com ela, sempre muito bem marcado o Neymar, mas dá trabalho, olha como ele passou. Católica 2x0 no Flamengo, olha o Neymar, colocou na frente, ouviu o pênalti, pênalti! A bola volta pra Neymar, faz a finta, pé esquerdo! Gol! Que bola do ganso pro Robinho, devolveu o Neymar, dominando o tapinha! Gol! Para aí, um chapéu, outro chapéu, chamou pra dançar! Neymar! Torcida adora! Heber cutucou por baixo, jogou pra fora! Olha aí o toque do Leo, um chapéu pra lá! Neymar! Lindo drible do Neymar! Uma pedalada já se livrou da marcação! Neymar! Vai no mano a mano pra cima do Wilson! Ganhou a do Wilson! Pênalti! E o árbitro mais! Descansa! Descansa ali o Raul! Neymar no lençol pra cima do Raul, colocou na frente, veio o Danilo na recuperação, travou! O Maurício cobrando a falta, você vai entrar pro Fred! A barata ficou tirada ali de qualquer jeito! Olha a bola pro Neymar! Vem o Santos Baus uma vez! Cortou pra perna esquerda aí do Neymar, vai pintar um golaço! GOOOOOOOL! Já foi cancelado oficialmente, é tirado oficialmente! A partida vai acontecer amanhã! 4 e 55! Olha o Neymar! Fez uma graça, fez uma filura, tentou dar um chapéu ali usando a famosa... E aí ele tentou o chapéu! E aí Noréga, foi falta aquela mão direita ali! Aí a bola pro Neymar, pressionado ali, chega o Confeição, Neymar ganha de libras também do Gil, bate na bola do bóbulo, tempo de ataque do lado direito, olha o Neymar! Sol! Pegando o som pro Neymar, Emerson na marcação, olha o Neymar, o giro bonito, bateu pro Zedro, o Rena salvou! GOOOOOOOL! Zé Eduardo tá aberto aqui pela direita, já sinalizou duas vezes pro Neymar, olha a finalização, o outro Rafael pega! Lá e cai! O jogo é bom, o jogo é bem aberto e o Fluminense deixa espaço atrás! Escapou bem do primeiro ali o Neymar, escapou também do segundo, tá chegando bem! Rolou pro Zé Eduardo, bate pro Zé Eduardo! Bate pro Zé Eduardo! Ficou pra volta pro Robinho, dominou dentro da área, a chance chegou! Olha o Robinho, fez uma embaixadinha, cruzada, é bom! Marcel chegou, o Fernando Henrique não saiu, tentou tirar a defesa, tira o gol! Danilo! Neymar! Enfiou a bola pro Danilo! Rogério! Que tem uma louca! Neymar! Olha o Neymar! Matosão recuou! Roberto Bruno faz o passe, o domínio do Neymar, tenta baixar a bola pro Gramado, controlou, o zagueiro na marcação! É! E a torcida pede pênalti, o pênalti! Tá bem moicano por sinal hoje, né? Ele tocou pro Pará, e faz o cruzamento! Olha o Neymar! Gol! Pescoço! Três individualidades, dois excepcionais, tem boas individualidades, mas não excepcionais, ele faz a bola correr! Natal dentro da grande área, tentou o corte, puxou pro pé esquerdo! Chegou no fundo, agora rolou pra trás, a batida! Gol! São Paulo tem três pontos de azul, uma condição legal! Neymar pra trás! Gol! Faz a ligação pro Neymar! Neymar já botou na frente, já ganhou, fugiu da falta, trouxe pro pé esquerdo, tentou rolar, olha a sobra! Paulo Henrique, ele o goleiro na batida! Gol! Neymar, olha como ele dominou, já girando ali pra cima o Daniel Marques, vai em direção à área! Sobra aqui na direita, o Santos segue no ataque, e toma cruzamento lá pra área, olha o desvio! Gol! O Santos, o Santos em dificuldade na Vila, levantamento pra área, o toque de cabeça! Gol! A abertura pela esquerda, o André faz um cruzamento pro Neymar! Gol! As costas do Jonathan O dinheiro e a evolução do futebol venezuelano é notável Levantamento! Gol! A torcida grita o Le! E lá vem Neymar, cortou, tá no mano a mano, pedalou, Neymar bateu! Defendeu o Gosa! Foi no passe! Na troca de passes! Mano Goste! André tocou, boa bola! Olha a bola pra trás! Gol! Hoje a porteira abriu, hein, João Palomino? E como abriu, né? Olha o Madson! Deixa pro Neymar, o Neymar tentou devolver pro Madson na cara do gol! 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 Neymar! Atenção que pode ser coisa boa! Neymar! Sempre! Ó! Ó! Pegaram o Neymar! Ganhou, tocou pro André de calcanhar, pro Neymar! Grande tribo e foi pra área batida! Sintra! Olha a samba! Gol! Gol! Do Santos! Ooooooooh!